Pá, parem! Então não é que já cá estamos para mais um CC All Stars e que hoje começa oficialmente o CC Casting 2017 e já cá está a candidata número 1, Fabíola Figueira, para apresentar comigo. Queres dizer às pessoas o que é que temos no programa, Fabíola? Claro que sim. Hoje temos no programa o campeão europeu de kickboxing Pedro Cole e o ilusionista e mentalista Leandro Morgado. Que já chegou, está ali. Já temos um Leandro Morgado in the building. Ok, então está na hora do primeiro teste que vais ter de enfrentar como apresentadora a candidata no casting de CC 2017. Vais ter que ir para a mesa de forma natural. Eu consigo. Eu não sei, porque eu estou a fazer isso há muito tempo e não consegui. Se eu estou a fazer isso, posso? Foi boa, não esqueceste muito rápido. Foi natural e rápido, não estava a esperar disso. Não estava a esperar, claro. É verdade, conseguiste prova superada. Podes fazer o resto do programa? Posso. Isto é um bocadinho de trídeo, as pessoas não têm noção disto, mas a Joana confirma da produção. Se não passasses teste, acabava já aqui. Acabava aqui. Mas passei. Mas passaste teste, portanto podes fazer o resto. Então vamos embora. Podes fazer o resto. Bora lá. Primeiro programa, estás nervosa, não estás? Como é que te sentes? Estou um bocadinho ansiosa, mas agora se está a começar a acalmar. É estranho, mas é verdade. Está a começar a acalmar. É, começa lentamente a... Estes primeiros 30 segundos é que é mau, a partir daqui é sempre a andar. A partir daqui é sempre a andar. Sim, senhora. Exatamente por isso. O que nós queremos hoje saber, em relação, como tema do programa, não é? Hoje queremos que comentes o desempenho da Fabiola como apresentadora do programa. No fundo, é isso que queremos hoje, não é? Força. Com sinceridade. Podem dizer mal, podem dizer bem, mas digam. E participam como, Fabiola? Bom, eles participam, vocês participam, usando a hashtag CCAoSars na internet, ou então liga-nos para o 214434852 ou 214434847. Mas também podes ligar pelo Skype em curto.circuito.estudio. Que bem! Viste? E qual é o número mais importante de todos? 760, 206, 601. Foi o único de coragem, não é? Exatamente, 760, 206, 601. Os outros eu vou dizendo. O 760, 206, 601. Que também pode ser o 760, 20, 66, 01. É mais fácil quando está na telepandela. É mais fácil, é. Já é muito esperta esta menina, é muito esperta. Olha, então já lançámos o tema, as pessoas vão respondendo e vão comentando a tua prestação como apresentadora com a hashtag CCAoSars, ou ligam para nós, mas nunca ligam para nós sem antes ligar o 760. 206, 601. Como é óbvio. Como é óbvio. Como é óbvio. Olha, mas vamos conhecer-te um bocadinho melhor. Então vamos lá. Vamos saber quem tu és. E se calhar que começo por uma pergunta que não estás à espera, que é, quem é que tu és? Eu sou a Fabiola. Acho que já tínhamos dito essa parte. Isso foi a única coisa que decorei até agora. Mas as pessoas devem se enganar muito no teu nome. Quantas vezes é que te chamam por dia Fabiana? Nem tantas como Fabiola. Nem tantas como Fabiola. Fabiola é pior, não é? Fabiola é péssimo. Fabiola é um nome muito espetacular. É melhor para rimas. É para malta que não sabe que o acento no i torna o o no u. Portanto, vão estudar português, se faz favor. Oh pá, se vais começar a dizer isso às pessoas já no primeiro programa. Fabiola. Olha, tens um diminutivo, assim, um petit nom. Fabi. Fabi, é o nome que me chamam mais e que eu estou mais habituada, mas percebo perfeitamente que aqui queiram dizer o meu nome completo, que é Fabiola e gosto muito do meu nome. Não, mas posso tratar por Fabi? Podes me tratar por Fabi. A mim, sabes como é que me podes tratar? Gui, Gui. Guizinho. Não, está bem. Qualquer um desses funcionam. João Paulo, João Paulo eu gosto, porque assim, ao menos, não se enganam no meu nome no site da Cico Radical. Não sabe. Olha. Qual é assim o teu maior sonho e a tua grande frustração de vida? Olha, o meu maior sonho é estar a fazer aquilo que estou a fazer agora mesmo, estar aqui à frente da câmara e apresentar um programa ou partir para a parte da atuação e talvez ser atriz, mas isto que estou aqui a fazer agora, gosto muito, identifico-me bastante. Televisão, não é? Televisão. E o meu amor é a televisão, porque eu sou produtora de televisão. Pois é, as pessoas não sabem disto, mas já viram muitos programas em que tu... Em que eu dou a cara. Estavas atrás das câmaras, estavas atrás das câmaras a... Sim, dou o corpo, não dou a cara, dou o corpo. Queres explicar isso? Dou o corpo e a alma para os outros estarem à frente da câmara com... Muito bem. Nunca diria... É uma boa maneira de venderes o teu currículo. As pessoas não têm noção, mas em muitos programas eu estou atrás das câmaras a dar o corpo. A dar o corpo. Para que os programas possam acontecer. Por exemplo, há programas que podes dizer, apesar de serem de concorrência. Sim. Quando estavas na produção não tem mal de dizeres. Exatamente. Que programas é que já fizeste? Olha, eu já fiz... Vamos começar pelo primeiro. A Casa dos Segredos. Fizeste Casa dos Segredos? A Casa dos Segredos. O que é que envolvia a produção de um programa como a Casa dos Segredos? Era comprar preservativos? Sim. Sim. É? E tampões. Ok. Não, mas eu na Casa dos Segredos fiz mais redação, que era escutar basicamente o que aquela malta diz o dia todo. Ah pá, que diversão. É fascinante. São pessoas fascinantes. Portanto ficam... E são conversas muito construtivas. Tu datilografavas ou fazias uma espécie de ata e ias fazendo assim um resumo do que os concorrentes diziam uns aos outros. Exatamente. Tipo, há um não sei o que, chama um não sei o que aquela. Exatamente. Um não sei o que, depois responde, eu não sei o que é aquela. É isso mesmo, estás lá. É? É isso mesmo. Ok. Mas era muito giro. Pronto, o programa pode ter até... E dá experiência em televisão, não é? Exatamente. Estás preparada para tudo. Para tudo. Tu fizeste que Casa dos Segredos? A três e a quatro. Ok. Havia... Como é que se chama? Fanny? Havia Fanny? Isso, foi a dois. Ah. Não, não. A minha foi a do Ruben e da sua Tatiana. Aquele casal que estava sempre à guerra, mas eles adoram-se. Nunca vi, mas acredito que tivesse muito bem produzido. Olha. E mais programas? O que é que já produziste mais? Depois já fiz Talent Shows, fiz o Got Talent Portugal. Muito bem. Encontraste talento, não é? Encontrei talento. Fiz o Fator X. Também encontraste pessoas com o Fator X? Com o Fator X. Espero eu também ter esse fator. E entretanto estou a fazer o querido e mudei a casa. Opa, era aí que eu queria que tu chegasses. Então. O Gustavo alguma vez mandou um abraço para mim. O Gustavo não sabe quem tu és. Ah, melhor assim, era o que eu queria. Era o que eu queria. Ainda bem que o Gustavo não sabe quem é que eu sou. E eu também não sei quem tu és. João Paulo Sousa, já te disse. Ah, está bem. Para votarem em mim, liguem para o 760. 206, 601. Mas pronto. E gostas de fazer o querido e mudei a casa? Eu adoro fazer o querido e mudei a casa. Porque tu deves lidar com aquela felicidade das pessoas. É o máximo. Isso é muito bom. Depois, quando chegam à sala e dizem... Choro. Choro muito. Choras também? Choro. Às vezes eu tento não assistir muito às reações, porque há reações que são mesmo de partir o coração. Eu estou muito ligada aos candidatos. Sou eu que lido com eles durante toda a pré-produção do programa. E emociono-me bastante com as histórias. Isso é crise. É crise, isso é crise. É o máximo. Sabe que as pessoas têm dificuldades e depois precisam mesmo de uma casa nova. Exatamente. O que é que já aconteceu alguma vez? Provavelmente não passou no programa, não é? Mas quando estás aqui podemos fazer estas perguntas. Sim. Já aconteceu alguma vez a equipa do querido com o João querido e o Gustavo e não sei o quê? Chegam, mudam uma sala. Depois a pessoa é vendada, não é? Chega, tira a venda e... Ah, está o mano. Não queria isto. Não, isso não acontece. Põe-lhe como estava. Nunca aconteceu? Não, sabes porquê? Porque o João nunca está presente na reação. Vês como tu não vês o querido. Põe não. Desculpa, mas acredito que estivesse muito bem a acontecer. Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu as pessoas dizerem que não gostam, nem durante a reação, nem depois. Ah, desligam as câmaras e as pessoas dizem assim, olha, agora já posso ser honesta. Sim, não, mas não acontece. Não acontece. Toda a gente gosta e fica sempre melhor do que aquilo que está, na verdade. E imagina que és a grande vencedora do CCK, és a próxima apresentadora. As pessoas votam muito no teu número, que é... 760, 206, 601. O que é que mudavas aqui? Imagina que o cenário vai passar a ser teu também. Vai passar a ser meu. O que é que tu mudavas neste cenário? A ti. Fora, não é? E o resto eu acho que está bom. Acho que está... Quem fez a decoração disto, olha, é de trabalho. Não pensou nisto, não é? Neste mono. Está espetacular. Neste mono que está aqui. Isto é que está a estragar, não é? Isto está a estragar um bocadinho, sim. Mas do resto... Votem, não é? E tu tens aqui que há dois filmes que são muito importantes para tirar. És rapazinha de ver séries e de muitos filmes. Eu gosto muito de ver séries. Não vejo tantas quanto gostaria. Porque eu não gosto muito daquela coisa da piratia... De piratear. Piratear, não é? Na televisão e não há assim tantas séries quanto isso. É muito bonito dizeres isso. Exatamente. Não gosto muito, acho foleiro. Portanto, tu tento ver séries mais na televisão. E na televisão não estão sempre muito atualizadas. Só o crime da casa é que está atualizado. Só o crime da casa é que está sempre espetacular. E o Cicel está sempre muito espetacular. O Cicel está sempre muito espetacular. O Cicel está sempre muito espetacular. Então é daqui. E filmes? Tu tens dois filmes que são o Azar ao Amor e a Pocahontas? O Azar ao Amor foi o que disse que tenho. Ah, ok. Não é um filme. Ok. Parecia mesmo nome de comédia romântica. Mas isso tem a ver com a Pocahontas. Então. Porque qual é a única princesa, a única, não é? Que no final do filme não fica com o príncipe. É a Pocahontas? Claro, porque ele vai-se embora. E eles dizem, adeus. E ele vai pelo barco afora, tchau. E ela ali é a única. E ela esforça-se porque ela luta contra a família toda, não é? Os pais índios, tudo ali, não é? A quererem-se matar uns aos outros. E ela luta contra aquilo, consegue que eles se unam. E depois o gajo vai-se embora. Portanto, o John Smith só queria, não é? Exato. Fora um funfar um bocadinho para o colete e depois ir à vida dele. E depois passou. Sim. Porque quer dizer, olha para a bela dormecida. É o que é que ela faz o filme todo. Dorme. E no final tem o príncipe. Muito bem. Pronto, é isto. E a Branca de Neve. Está rodeada de anões, não é? De homens. Só homens ali à volta dela. Mas mesmo assim, o príncipe vai lá e resgata. Essa ficou a ganhar. Ganhou oito pelo preço de um, não é? Essa foi um pacote de homens. Sim, senhora? Olha, e há aqui uma coisa que tu tens nas tuas curiosidades, nas pequeninas curiosidades sobre ti, que é o deboísmo. 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 Em brasileiro. É uma coisa brasileira que surgiu no Brasil. Ok. E vem da expressão estar de boa. Ah, ok. Já percebi. Não é uma coisa com a qual tu nas... É tipo ir ao ginásio. É uma coisa que tu te obrigas a fazer. Ok. É um exercício. Ok. É relativizar as coisas da vida e perceberes aquelas que realmente valem a pena, pelas quais realmente vale a pena tu te chateares. Ok. Percebes? E tentares levar a vida de uma maneira mais calma e mais relaxada. Eu tenho muita dificuldade ainda com a questão do trânsito. No trânsito não consegues praticar o deboísmo? Passo-me completamente. Passo-me completamente. Mas depois há outras pequenas coisas. Se calhar antigamente chateava-me com o cabelo não está perfeito e eu irritava-me imenso. Mas hoje está... Hoje está... Hoje estou... Vim lançar uma moda. Não, eu sinto-me confortável com o cabelo assim. E mesmo que eu achasse que não estava perfeito eu não me ia chatear com isso. São coisas tão mínimas, percebes? São coisas tão pequenas. Mas o ter uma barbulha é uma coisa tão pequena. O bater aí no carro é uma coisa que normalmente chateia, não é? Mas, espera lá, não valejaste. Perder um braço. Não morreste. Imagina, perdeste um braço. É palmas ou menos tens o outro, não é? Não bates palmas, mas dás high-fives. E é que está. É o relativizar. Perder um braço é uma coisa mais grave. No entanto, continuas vivo. E há pessoas que se calhar tiveram o mesmo acidente que tu, mas ao invés de perder o braço perderam a vida. Opa, fico alegre este programa agora. Experimente o deboísmo. E tu tens outra paixão, além do deboísmo, que é fazer sotaques. Não, a paixão é uma coisa que me sai. É um tico, não é? É um tico. E eu simplesmente me sinto confortável fazendo isso. No meu Insta Stories, vocês vão ver isso. Nos teus Insta Stories, as pessoas acham que és brasileira. Isso está a chamar a falar dele. Provavelmente. Com certeza. Mas é giro as pessoas agora começarem a usar a hashtag CCL Sars a dizer adoro aquela candidata brasileira, é a minha preferida. Mas tu tens mais sotaques. Porque há pessoas que se especializam num, não é? É. Eu só sei fazer sotaque mitra. Eu chino toda. Tu picas e me dou cá a petit. Eu só sei fazer este sotaque. É bom, mas isso faz muito bem. Faço bem porque moro em Sines, não é? Que é assim, Androalgar, vi-se tu, ali. Porque é assim, este é o único que eu sei. Mas eu especializo em menino, não é? Ok. Tu tens mais. O inglês, o inglês britânico. Diz lá uma frase que eu digo que tem inglês. Eu quero muito ganhar o CC Casting 2017. Ok, let's try this. I really, really, really want to win CC All Stars this year. So please vote for me. Espetacular. Did you like this? Adorei, Adele. Foi muito bom. Thank you. Por acaso parecias, não é? Está igual, Adele. Ok. Sabes mais? Isto é giro. Se vocês tiverem castings, sotaques que queiram pedir, usem a hashtag CC All Stars. Por quê? Temos aqui uma juco box de sotaques. Eu, por exemplo, não sei falar francês, naturalmente. Eu não tenho essa capacidade, pronto. Vou ler. Mas consigo ler mais ou menos, podem-me desafiar nesse aspecto. Se alguém quiser escrever alguma coisa em francês, eu posso tentar. Não prometo nada, mas eu posso tentar. Em russo? Se escreverem em russo, consegues? Não, não. Russo é melhor não chegarmos aí. Ok. Mas pronto. E sabes mais... Eu gosto de tipo as tias, gosto muito. E do mana? Ai mana, estás tão bem hoje. Tipo BFFs, não é? Tipo BFFs, gosto muito. Já tens BFFs aqui no SIC? Já estás com pessoas? Por acaso, doa-me com algumas pessoas. É? Sim. Tens BFFs aqui, não é? Sai. São manas de marmita. Manas de marmita. Pronto, eu estou aí demais. Já a revelar às pessoas que eu tenho a minha melhor amiga a trabalhar aqui no SIC. Mas não é outro programa. Não vais ganhar por causa disso. Sim, nós estudámos juntas na faculdade e como eu também trabalho de visão é normal, eu já a conhecer algumas pessoas aqui. Não conheço absolutamente ninguém. Não conhecia até hoje. Eu também conheço outros apresentadores. O João bem ao meu amigo. O João bem ao meu amigo. Mas eu... Estou fácil, o João bem ao meu cumprimenta-me sempre. Pronto. Diz, olha o gajo. Sempre, ele cumprimenta-me muito bem. Há mais. Olha o José Figueiras, meu amigo. E agora tens uma Figueira e um Figueiras na tua vida. Mas também já tinhas um Figueira, que eu sei, que é o Fakito. Sim, o Fakito é Figueira. Tu e o Fakito são relacionados de alguma maneira? Só desta. É? Só desta maneira, sim. Ok. Não temos... Ok. Mas pronto. Às vezes acontece o Fakito, não é? Descobri. Olha. Olha, somos família. Somos família. Não, mas acho que não somos família. Eu já sabia. Pelo menos no jantares de Natal, acho que já o tinha visto lá. Ok. E depois, finalmente, chegamos a uma categoria em que eu te posso meter nojo, que é, tu tens uma grande paixão por Nova York, não é? Tenho uma paixão muito inexplicável por Nova York. Mas nunca lá foste? Eu nunca lá fui. E se calhar também tem um bocadinho... Esta coisa do inglês sai-me de uma maneira muito natural. Ok. E eu acho que noutra vida... Aliás, eu acho que nasci no país errado. E eu acho que no dia em que eu for a Nova York vou-me desmanchar a chorar e nunca mais vou voltar. Não sei explicar e não sei explicar a vocês aí em casa, mas é... Mas se calhar vocês também têm esse sentimento com outra coisa. E tu se calhar também tens. Eu sinto que eu pertenço ali. Por acaso, olha, eu acho que agora há lá um presidente que acha que tu não pertences ali. Pois, eu acho que ele também acha que não. Acho que ele não curte muito gente que vem de fora. Parece. E eu também não sou fã do cor-de-laranja, portanto se calhar vou esperar uns quatro anos. Sabe quando eu fui a Nova York? Sim. Eu tinha o grande objetivo de gravar um vídeo meu a dar um pontapé na Trump Tower. Eu queria chegar à Trump Tower e mandar um bicar na Trump Tower. Mas acho maravilhoso isso. Vou fazer isso por ti quando for a Nova York. Não vai. Sabe porquê? Porque eu tentei chegar ao pé... Até há duas. Eu tentei chegar à Trump Tower e há demasiada polícia à volta. E quando eu vi aqueles swatches com caçadeiras e não sei o que, eu próximo é para dar um bicar, olha isso. Não? Digo só às pessoas que estão a pensar a fazer isso. Exato. Portanto, se queres ser a próxima apresentadora do CCL Stars e ganhar o CCC, não dees um bicar na Trump Tower quando fôs a Nova York. Não, não. Porque não saís lá. Porque não saís lá. Só peço às pessoas para ligarem para o 760, o 206, o 601. Disseste, desculpa. Disseste? 760, o 206, 6, 0, 1. Muito bem. Muito bem. Olha, já há pessoas a pedir sotaques. Oh, meu Deus. Vamos aí. A Rita Coelho está a dizer com a hashtag CCL Stars. Fabiola, estás top. Adorei o Deboísmo. Obrigada. Muito obrigada. Estás a lançar uma moda de Deboísmo em Portugal. Vou lançar essa moda, né? Vamos lá. Danilá diz olá. Olá, Danilá. Muito bem. O Bruno Sexbank diz, está a ser espetacular, estou a gostar muito, não estou a ver o programa. Obrigada. Então, mas quando chegares a casa, por favor, vê na gravação e quando vires na gravação está aqui um beijinho para ti. Mas atenção, Bruno Sexbank, não tens que ver o programa para poder votar na Fabiola para... Exatamente, 760, 206, 601. Olha, a Yolanda está a ti. A Yolanda está a ti. A tua colega de casting, concorrente de casting, está a dizer que queremos italiano, Fabiola. Go, girl. Consegues fazer isso? Epa, o italiano eu se calhar não consigo. Ah, é? Não sei, diz lá qualquer coisa em italiano. Pizza. Peperoni. Mas este é materazzi. Materazzi. Marquise. Marquise não é italiano. Não, marquise não. A menos que seja uma marquise em Roma ou em Florença. E é uma marquise italiana. Hashtag Chroma. Eu sou muito Chroma. Espero que gostes de apresentar o programa com o Guilherme. Isto sou uma ameaça. Gosto muito de apresentar o programa com o Guilherme. Sou uma ameaça, não é? Ah, bem, Ana. Espero que gostes de apresentar com o Guilherme. Gosto muito. Estás a fazer filhas. Gosto muito. Atrás. E o Tomás Lopes diz, espero que ela ganhe o casting. Oh, obrigada-se. Olha, explica ao Tomás Lopes o que é que ele tem que fazer. Olha, Tomás, se queres mesmo que eu ganhe o casting e eu gostava muito que tu me ajudasses, liga, por favor, para o 760, 206, 601. Muito bem. Ok, obrigada. O Tiago Aspar diz, hashtag social stars. Bem-vinda, Fabiola. Obrigada. Boa sorte. Mas olha, não dees o corpo aqui. Tiago, vou seguir esse conselho. Eu não vou dar o corpo, só a cara, está bem? Não dees o corpo. Pronto. Não dees o corpo. Combinado. Aqui nós queremos é sotaques. Olha, a Rita Coelho, antes de irmos ao Teleponto, temos novidades dos festivais. A Rita Coelho diz assim, é sotaques, Fabi. Top. Faz lá alemão. Alemão? Hitler. É porque eu não sei, eu não sei falar as línguas, eu só sei fazer os sotaques. Fazer sotaque alemão, tipo o português que está a falar alemão. Alemão, pode ser, não sei. Um pouquinho. Achas que está quase lá. Na verdade eu só treino dois ou três, eu digo que sei sotaques fecham só dois ou três. Mas os que sabes sabes muito bem, isso é o mais importante.